Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui do canal. Gente, hoje eu vim conversar seriamente com todos vocês, tá? Vim contar um pouquinho do que está acontecendo comigo. Infelizmente, coisas muito sérias, né? Mas eu queria dividir com vocês porque... Pra quem assistiu o vídeo da placenta, placenta prévia, sabe tudinho o que está acontecendo. E pra você que chegou aqui por acaso, ainda não conhece, não viu esse vídeo, não sabe do que eu estou falando, ó. Tá passando aqui, é só apertar e ir lá conferir o vídeo pra vocês entenderem. Então, devido a esse vídeo, tem muitas pessoas falando assim, Andressa, você precisa ficar de repouso. Tem até gente falando assim que eu tenho que parar com as caçadas e depois que o Noah nasceu, voltar e tudo mais. Que eu tenho que ficar 24 horas deitada e tudo mais. Então, por conta desses comentários e tudo, e respeito a vocês, eu resolvi fazer esse vídeo, tá? Contando o que está acontecendo, gente. Esclarecendo tudo o que está acontecendo. E o porquê que eu não fico em repouso. Então, eu resolvi contar agora pra vocês. Todo mundo sabe os riscos de uma placenta prévia, ok? Mas, gente, aqui tem risco, tem. Mas só que eu não sou recomendada ficar de repouso, nada. Claro que a gente tem que cuidar e tudo mais, mas não preciso ficar em repouso, ficar o dia inteiro deitada, não preciso. Vocês já vão entender o porquê que eu não preciso. A minha placenta, ela não está uma placenta totalmente prévia, né? Ela está só a metade. Então, talvez por isso, não seja assim... Eu não preciso ficar de repouso, como diz, tá? Eu não sei se em cada país muda. Eu sei que no Brasil isso é muito sério. A gente precisa ficar de repouso e tudo mais. Mas aqui, eu não preciso, tá? Então, agora vamos pro que é que está acontecendo de verdade. Então, gente, assim... Eu fiz exames, né, normal, durante a gravidez. E eu acho que esse exame que eu fiz já tem mais ou menos, acho que uns dois meses. Se eu não estiver enganada. Uns dois meses que eu fiz, exames de sangue, tudo normal. Mas, infelizmente, nesse exame deu alguma coisa de errado. O que que era de errado? Eu estou com diabetes gestacional. É, gente, é isso aí. Infelizmente, estou com diabetes, né? Eu já vou mostrar pra vocês tudo o que eu tô fazendo pra cuidar dessa diabetes e tudo mais. Então, por conta dessa diabetes, é bem pelo contrário. Eu sou aconselhada a fazer até exercício, gente. Eu não posso ficar parada, né? Todo mundo sabe que diabetes é uma doença séria. E na gravidez, então, né? A gente precisa estar se movimentando, fazendo exercício e tudo mais. Então, eu não posso ficar paradinha, não. Tá? Então, só pra que vocês entendam o porquê que eu não fico muito de repouso. Claro que eu fico, eu deito. Mas, eu preciso estar me movimentando. Eu preciso estar fazendo exercícios. Né? Eu preciso estar fazendo uma caminhadinha. E é isso. É claro que se o médico falasse pra mim assim, Andressa, você precisa ficar de repouso. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Claro que eu iria fazer, gente, né? É a minha vida que tá em jogo, é a vida do Noah. Então, eu iria ficar assim, né? Eu iria ser bem obediente. Mas, não é o meu caso. Então, eu preciso estar fazendo essas coisas. Então, eu sigo tudo a risco que o médico fala. Se o médico fala, ó, você tem que fazer esse tipo de exercício. Você tem que fazer isso. Eu tô fazendo. Então, é isso aí, tá? Por isso que eu não fico parada. Nas caçadas. Eu acho que não tem necessidade de eu parar agora com as caçadas. Porque, gente, eu não faço esforço, né? Eu vou pras caçadas de carro. Aí, eu só desço do carro pra filmar. Quem entra dentro do dumpster é o Alan. É ele que pega as coisas pesadas. Então, assim, pra mim, assim, é como diz o ditado. É a moleza. Então, assim, eu pretendo continuar ainda com as caçadas. Até chegar perto do Noah nascer, né? Se, vamos supor, o Noah vai ir amanhã e eu tiver filho e forte, hoje eu vou estar fazendo caçada, né? Só não sei ainda como vai ficar depois que ele nascer, né? Mas estamos analisando aí pra não deixar o canal paradinho, não. Mas vamos voltar no assunto da diabetes. Gente, eu já vou mostrar pra vocês ali tudo o meu processo, todas as coisas que eu tô usando e tudo mais, tá? Eu passo, além de todos os médicos que eu passo, de pré-natal, o médico de acesado de alto risco e tudo mais, eu passo também com endocrinologista e com a nutricionista, tá? Essas são as duas coisas que eu tô passando agora também. Por que que eu não vim falar antes pra vocês? Porque, gente, não é fácil, né? A gente receber uma notícia, a gente se adaptar com ela, tem aquelas mudanças todas na sua vida. Então, não é fácil. Então, eu tava me adaptando, eu tava aceitando, como diz, eu tava digerindo tudo isso, né? E achei que hoje era o momento de eu vir aqui e falar pra vocês. Então, eu tenho que cuidar da alimentação, né? Ficar livre de doces, refrigerantes. Eu tenho até um medidor ali que eles me deram, que eu já vou mostrar pra vocês também. Então, no almoço e na janta eu tenho que fazer o controle ali certinho. Tenho que fazer ali a medida certinha do carboidrato e tudo mais. Mas, tem que cuidar bem a risco porque não é brincadeira o diabetes, né? Todo mundo sabe que é uma doença muito séria, né? E na gravidez tem vários riscos, né? Nossa, tem milhares, gente. Tem de parto prematuro, neném vim muito grande. Nossa, uma infinidade de coisas, né? E agora eu tô ali, eu tô fazendo o uso de insulina, tá? Já vou mostrar também pra vocês todo o processo ali que eu tô lidando. E mais, assim, alimentação também que a gente tem que cuidar, né? Refrigerante eu não tomo. Vou contar uma coisa pra vocês. Eu não tomo, já tem mais de oito anos, tá? Foi uma escolha minha. Eu não tomo nenhum golinho, nada. Não sinto falta. Pra mim, olha, é uma coisa assim que, graças a Deus, eu não tenho problema nenhum. Foi um voto que eu fiz com Deus, né? Então, assim, é uma coisa minha. Então, eu não tomo e tá tudo certo. Então, eu já falo decimal e estou livre porque, né? Refrigerante, ainda mais na diabetes, não dá muito certo, não. Doce também é muito raro eu comer. Eu não tenho aquela vontade de doce. Eu nunca fui, assim, de comer chocolate, essas coisas. Não passo também, assim, muito de boa. Mas, assim, a comida, né? Que eu gosto ali de estar comendo, assim, né? Quem é que não gosta, assim, de bastante carboidrato, né? Então, é só nessa parte aí que eu tô me mantendo um pouquinho, né? Controla. Ainda mais agora que falta pouco tempo pro Nula nascer e tudo mais. Então, vale a pena o esforço. Então, gente, pra que vocês, né, fiquem tranquilos também. Tá tudo sob controle. A diabetes tá bonitinha ali. Tá tudo bem controlada, tá? Eu passo toda semana que a nutricionista, ela ali avalia, ela precisa achar que precisa fazer o ajuste da insulina é feito. Se não, tudo ok. Eles me deram um papel ali que eu já vou mostrar pra vocês, que é onde eu controlo todo o açúcar ali do sangue, né? Então, eu tenho que estar ali escrevendo quatro vezes ao dia como tá a glicemia pra levar pra eles verem tudo certinho. Ó, deixa eu mostrar pra vocês todas as coisas que eu uso e como é que tá, como é que tá funcionando o negócio aqui. Gente, eu vou começar por essa aqui, porque ela não pode ficar fora da geladeira. Então, eu só tirei pra mostrar pra vocês. Eu uso essa aqui, eu uso essa aqui, eu uso de manhã e à noite, e essa aqui regular, eu uso sempre uns 15, 20 minutos antes das refeições, tá? Então, essa aqui, que é a NPH, eu uso 24 unidades de manhã e 24 unidades à noite. E essa aqui, eu uso 5 unidades a cada refeição. Mas, essa aqui, gente, ela é muito perigosa, porque eu tomo ela, dá o que, nem 10 minutos ela já tá fazendo defeito. Ela faz o efeito muito rápido. Então, assim, se eu não cuidar, eu passo muito mal. Ela baixa bem depressa a glicemia mesmo, sabe? Então, já vou levar pra lá, ó. Aí, esse papel aqui é onde eu controlo, ó. Eu tenho mais, o outro já tá preenchido, e esse aqui ainda tá assim, branco, ó. Mas, aqui é onde eu coloco os resultados, né, que eu faço. Então, tipo, é de manhã, depois do almoço, antes da jan... Na verdade, assim, é de manhã, depois do café da manhã, depois do almoço e janta, né? Então, basicamente, é esse aqui. E esse aqui, eu tenho que levar daí... Sempre que for nas minhas consultas, eu levo pra eles verem o resultado. Esse aqui é o copinho que eles me deram, ó. É... Pra mim, medir sempre. Quando eu for no almoço e na janela comer, né? Então, é 30 ml só de carboidrato, gente. Então, assim, é bem pouquinho. Bem pouquinho mesmo que eu como de arroz, essas coisas, tá? Aqui nessa caixinha são as minhas serindas, né? E aqui são todas as que já tá usada, gente, ó. Eu coloco nesse galão aqui pra ficar seguro, né? Então, foi o que eles me recomendaram. Eu colocar dentro de uma garrafa, assim, plástica, né? E aí, eu descarto quando eu quiser, eu descarto pro coletor levar. Então, aí vai assim, bonitinha, pra ninguém ter contato com as seringas e nada. Então, essas aqui, ó, é todas que eu já tomei. Tem mais, mas já foi, né? Agora, ó, tem que encher ainda esse aqui. E esse aqui é meu aparelhinho. É... Que eu faço a medição, né? Ó, aqui dentro tem as fitinhas. Esse aqui é um lencinho de álcool pra limpar o dedo. Aqui tem a... É a caneta, né? Com a seringa já ali dentro. Aí, tem as seringas também, que cada vez que eu for usar, eu tenho que trocar a seringa. E aqui é o aparelho, né? É o aparelhinho pra medir. Aí, eu coloco a seringa, ó. A seringa não. As fitinhas, ó, eu coloco aqui. E aí, faço todo o processo. Dou picadinho no dedo e ali vai sair o resultado. Olha só, aqui no meu aparelhinho já tem... Já fica registrado, né? O meu açúcar no sangue. E esse aqui, gente, é quando eu tomo essa insulina aqui, ó. A regular, ela faz isso. Ela baixa demais. E eu tenho que cuidar. Eu não posso deixá-la baixar menos de 70. Só que nessas vezes é isso que deu, ó. Então, ó, é 67. Olha, essa aqui eu passei muito mal. 39. Isso é muito perigoso. Não pode deixar. Essa aqui também 50. Então, a única coisa ruim dessa insulina ali é isso. Que ela baixa muito rápido. Então, eu tenho que estar no controle bem certinho. Pra não deixar isso acontecer. Porque é muito perigoso. Então, gente, tudo aquilo ali é o que eu tomo. É como eu controlo e tudo mais, tá? É onde eu tomo as insulinas. Eu posso tomar no braço. Na barriga, tá? Não tem perigo. Não prejudica o bebê. Nem vai chegar ali porque a agulha é bem pequenininha. Então, não tem problema nenhum. É sempre em volta do imbigo, né? Posso tomar também na perna. Mas, pra mim, assim, o lugar mais, assim, que dá mais certo é na barriga. Então, assim, eu tomo sempre em volta do imbigo. Eu acho mais fácil, né? Porque é eu mesmo que aplico. Aqui mesmo eu não consigo, gente, ó. Porque é eu mesmo que aplico, né? E na perna também eu acho meio ruim. Porque eu acho, assim, duro. Eu não sei. Não sei, mas eu não gosto. Então, onde eu achei que fica bom. Que eu consigo fazer com mais facilidade a barriga, né? Então, eu aplico na barriguinha. Fica ali um pouquinho roxinho. Mas, tá tudo certo, né? Faz parte. Então, é isso, tá? Só quis mesmo dividir com vocês. Mais essa luta aí. E também dizer pra vocês que tá tudo sob controle. Tô fazendo tudo certinho. Tô usando tudo o que precisa. Da forma certa, né? Cuidando da alimentação também, que é muito importante. E logo, logo, o nosso NOA tá por aí, tá? Deixa eu falar também pra que mês que é o NOA. Porque tem muita gente perguntando. O NOA é pro mês de dezembro, tá bom? Não sabemos ainda o dia aí. Mas, com certeza, a hora que eu souber, eu vou vir aqui falar pra vocês, tá bom? Mas é isso, gente. Então, no mais, é tudo isso, né? Porque não é só. É tudo isso que eu queria falar mesmo, tá? Sei que vocês torcem muito por mim, pela minha família. Gostam muito da gente. E eu recebo esse carinho, assim, ó, de braços abertos, tá? E muito obrigada por vocês estarem presentes aqui todos os dias. Pelas mensagens lindas que eu recebo. Eu não respondo sempre na hora. Mas, gente, pode ter certeza que eu estou vendo. Eu tô dando ali coraçãozinho, tá? Então, eu não deixo, assim, de ficar sem responder. Não posso responder tudo. Eu queria muito, mas às vezes é difícil. Mas, assim, o máximo possível, eu sempre tô respondendo. E quando eu não é no dia, assim, o passar dos dias vai indo, eu vou respondendo, tá? Então, assim, eu agradeço do fundo do coração todo, todo o carinho, toda a oração, tá? Que vocês estão aí fazendo por mim, tirando o seu tempinho do dia de vocês. Pra fazer oração, pra comentar, pra assistir os vídeos. Então, muito, muito obrigada. De todo o meu coração. Amo, sim, muito todos vocês. Por mais que eu não conheça o rostinho de cada um de vocês. Mas, eu amo e oro sempre. Olha, peço todos os dias pra que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Então, vocês moram aqui, ó, no meu coração, tá bom? Ó, beijo grande. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!